Meu nome é Juliana Maximiano Gomes, sou orientada pela doutora Helena Mavropos e co-orientada pela doutora Jéssica Dornelos. O meu projeto consiste na avaliação da interação de nanopartículas de fosfato de cálcio substituído com metais na formação de nódulas de mineralização de células osteoblásticas. O tecido ósseo tem função de sustentar e proteger órgãos vitais. E ele é formado por células e pela matriz óssea. A matriz é dividida na sua parte inorgânica e o mais interessante destacar são os íons de fosfato e cálcio que são encontrados em formas de hidroxapatita e a sua parte orgânica que conta com fibras colágenas constituídas de colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. A interação entre essas partes possibilita rigidez e resistência ao tecido. As células encontradas são as células osteoprogenitoras, os osteoblastos que sintetizam a parte orgânica e mediam a mineralização, os osteócitos e os osteoclastos. O processo de remodelamento ocorre de forma natural e constante. Ele visa renovação e manutenção do tecido e ele é dividido nas seguintes fases. Pela fase de reabsorção, que é onde o osteoclasto faz a degradação da matriz. A fase de recrutamento, onde os osteoblastos são direcionados para o local onde vai ocorrer o remodelamento. O remodelamento ósseo ocorre de forma natural pela manutenção do tecido, por eventos traumáticos e não traumáticos, anormalidades congênitas e outras doenças. Pode ocorrer por fraturas, osteoporose, osteopenia, entre outras. A aplicação de biomateriais na medicina regenerativa é de suma importância porque após o processo da síntese, esses biomateriais são testados em vitro e em vivo e obtendo sucesso, eles são aplicados clinicamente. E eles têm função de substituir ou auxiliar no reparo de tecidos em falta e recuperar funções biológicas. O objetivo do meu projeto é sintetizar biomateriais à base de fosfato de cálcio em variadas substituições, visando validar a qualidade dos substitutos ósseos e analisar o impacto de tais na mineralização óssea. As fases do meu projeto consistem em, no cultivo celular, que é a primeira etapa, onde ocorre o descongelamento, o cultivo celular e a tripicinização. A segunda etapa, onde ocorre a síntese por via úmida e a caracterização fisico-química, de acordo com essas etapas. A terceira etapa ocorre o ensaio de biomineralização, onde é feito o plaqueamento, a exposição das células ao biomaterial, observação de nódulas de cálcio e a análise qualitativa e quantitativa. Então, o cultivo celular, ele é importante para a manutenção da célula, onde usamos, meio de cultivo celular, mais 10% de sorofetal bovino numa garrafa de cultura de 75 centímetros cúbicos e essa garrafa é colocada numa incubadora que precisa estar em um ambiente úmido a 5% de CO2, uma temperatura de 37 graus, a fim de expandir as células. Ao observar a confluência das células, a gente faz a lavagem da garrafa com 5 ml de PBS estéreo, a fim de retirar o sorofetal bovino e adicionamos 5 ml de tripicina para que possamos desprender as células do fundo da garrafa. Adicionamos também 5 ml de meio de cultura para poder inibir a ação da tripicina. Todo esse conteúdo é transferido para um tubo Falcon, onde ocorre a centrifugação a 2.000 RPM por 5 minutos, a fim de obter um pellet de células. Obtendo o pellet de células, a gente retira o sobrenadante, adiciona um meio de cultura para poder fazer a ressuspensão dessas células e a gente passa esse conteúdo ou para uma nova garrafa, para novas garrafas ou para uma placa de cultura. E depois adicionamos a quantidade de meio de cultura que for necessário. E voltamos com a célula para a incubadora. Então aqui a gente tem a contagem celular, que ela é de suma importância para a gente poder quantificar as células que estão sendo manuseadas. Então, essa etapa é feita após a tripicinização, essa quantificação é feita por quadrantes em direção de zigue-zague. E aqui a gente tem uma célula em estado de confluência, MC3-T3A1. Quanto as atividades retornarem, eu estarei realizando a síntese e caracterização do biomaterial e o plaqueamento para o ensaio de biomineralização. Resultados Os testes in vitro são de suma importância para a validação dos biomateriais produzidos para auxiliar a medicina regenerativa, que neste caso especificamente, visa analisar o impacto da presença dos biomateriais sintéticos na formação de nódulos de mineralização. Desta forma, os métodos apresentados de cultivo celular permitem manter as células osteoblásticas saudáveis para avaliar os biomateriais no processo de formação de nódulos de mineralização. Resultados esperados Espera compreender as etapas de síntese e caracterização dos biomateriais Aplicação dos conceitos de cultivo celular na avaliação dos biomateriais Análise da formação de mineralização pelas células osteoblásticas Últimas considerações Fui vinculada ao SobPF pelo programa de PIBIC em 12 de março de 2020, totalizando cerca de um mês de treinamento. Em virtude da pandemia de coronavírus, as atividades no laboratório foram suspensas, interrompendo o desenvolvimento do projeto. Até o presente momento, fui iniciada nas etapas de cultivo celular e realizo chamadas de vídeos regulares com a minha co-orientadora para aprimorar meus conhecimentos teóricos acerca do projeto proposto. Agradecimentos ao CBPF, ao CNPQ pela Bolsa, às minhas orientadoras, à técnica Suzana Anjos e a todos os colaboradores do laboratório de cultivo celular do CBPF.